Olá rapaziada, seja bem-vindo para mais um vídeo, tudo belezinha, tudo na paz, cultura de rima para vocês com o vídeo. 33 rimas extremamente satisfatórias nas batalhas. Se vocês gostarem, deixem embaixo no like, se inscrevam no canal e vamos para o vídeo. Eu gostei muito da sua rima, sem maldade, a rima te espere, devolve o triplo para o Dundu e devolve essa rima para o Dereck. Por isso agora eu faço facim, só que cê sabe que cê é meu aluno, então devolve sua carreira para mim. Já tem trabalhado, tá ligado que eu faço assim, barro, se, barro, se, barro, se, barro, se, barro, tu tá em cima do que eu vi. Mas eu vim da selva de pedra, cê tem que respeitar, porque nessa selva eu sou o leão de Judá. Parceiro, ó, pique, problema dos macacos, César em missão de paz, o gorila saiu da jaula e libertou seus animais. E pega o pé e se ferrar na periferia Onde o leão de judá vira hiena de judaria Tá entendendo, puta? Escuta o cria Até porque nós quem passa o papo periferia Mas essa rima aí é decorada Cê tá ligado, sem caô Cê tava rimando ali com a ravena Cê veio com o papo até de predador Só que isso aqui é a cauteia de lobo E se você não entendeu a ideia E o macho alfa é quem fica Sai protegendo todo o restante da alcateia Mais, 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 mais Calma, calma, calma Falou antes de dar a herança Mano, cê não pegou essa parada Herderam o maldito, dono de tudo Dono nem ninguém, herderam de nada Pode tomar essa história Essa é a minha obra-prima Daí é César o que é de César Estilo, a carboleia, as rimas Por isso que eu tô chegando Essa aqui é a adequação Cê falou de professora rima insana Meu melhor amigo da escola é o macaco Que a PM mata sem consultar o Ibama Tem o quilo Sabe que cê tá no vacilo Então se liga Cê sabe, mano, cê não descola Multisilábica não é calo nem quila Mas sabe que decorada que não cola Brincadeiras de palavra comigo É isso Demorou, vamos ver Demorou Ele falou até de quilo Um quilo Que mano, cê sabe Cê tá por hipop Então vamos inverter a sílaba Um quilo inverteu a sílaba Tá pagando de loque aí Ele acha que vai me ganhar Com rimas decoradas Que estão uma cantiga Sua rima não encheu Mas eu vi que tem um rei aí na sua barriga Tem um rei na minha barriga Que asa, que força E tem um rei me esperando lá em casa E tem princesas fazendo parte a poncheia E tem uma rainha muito feliz na plateia Manoel, já tá perigoso Ok Trouxe um flow lá da Gare Ok Trouxe um flow lá da Pérsia Let's go Esse flowzinho é lá da terra Amém Vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Uau Trouxe um flow lá da Gare Ok É importado ou cê é grego Sobre Grécia Cê prefere o churrasco ou o beijo Cabelo de indígena morreu no ar que flecha Você se acha o melhor? Eu não acho Eu só faço Por isso que eu sei de cor Toda vez que eu tô batendo Eu tenho compromisso Não preciso me achar Meu resultado Já desisto Resultado, apanhar toda a batalha Faça o meu freestyle, mano Essa é a sessão Cê acha que manda te fazer rap Mas com outro vídeo agora Tá ligado que você fica na mão Cê fica na mão Te corto na mão Faça o meu freestyle Essa é a sessão Salve pro nórk, meu parça Hoje eu vou espancar Seu MC de estimação Entendeu? É muito fácil Eu te mato na batida Começa a fazer rimando na hora Sabe, mano, que eu não tô de brincadeira Quando você vem mandando rima decorada Eu sei que isso é besteira Fala que eu sou bicho de cima Sua rima não é ligeira Então hoje você se futeu Porque o cão de briga tá sem coleira Sabe como aqui eu chego Em outra fase já mandaram Sem caô Em outra fase eu pensei em desistir E olha onde nós chegou Por isso sabe que a verdade flutua Foi como eu te disse Nós também somos de paz igual a lua Igual a lua, igual a rua Mas você foi comum Eu cheguei em algum lugar Eu tô em lugar nenhum Sabe por que que agora eu tenho esperança O seu lugar é onde você pisa o meu Onde minha alma alcança Se sua alma alcança Então pode ir Mantenha a minha esperança E eu faço o que, hein? Eu sou ser a missão A minha mente Funciona como um parafão Disse que eu tô no auge Cê diz isso, rival Aqui eu só tô brincando Meu auge é no nacional, cara Cê tá pegando, cuzão Eu tô ligado, Anicão Você não é exemplo É um neviatã Vai ficar de exemplo No morro do Jaçanã Não vou ficar de exemplo Olha a câmera Tá gravando Pode ver Que agora eu vou matar O fake de SP Sabe por que? Sou no Jaçanã É picajilho Eu vou ganhar o regional E comemorar com a minha família Tô olhando pra câmera Pode me filmar A câmera tá da hora Então o tom eu vou trocar Esse aqui Vai pro jornal da MTV Acabaram de filmar O assassinato do Yonki Você falou Que a cena veio mastigada Só que eu tô no improvisado Você não tá nem botando A cara aí no estadual Você vai ser mastigado Guarilhos por todo canto Eu e meus Eu e meus manos Cê sabe que agora eu tô brincando Cê disse que eu não boto minha cara Boto minha cara já tem 7 anos Onde cê tava cipá Ruas de Guarulhos Onde toca Você não viu nas ruas de São Paulo Porque tava nas ruas do GTA Ai que chato Falou de TikTok na trilha Lá que eu tô pagando As contas da minha família Por isso mesmo Entende a poesia Não fala do meu corre Que nele cê não sabia Palmas pra ela Meus parabéns Ela só conseguiu correr Crescendo nas costas de alguém Cê precisa de costas Se prepara Minha palma é diferente Vem no mic Minha palma vai na sua cara Nas costas de alguém Fala pra Maria Se não fosse o Samuel Ninguém nem te conhecia Que nele cê não sabia Que nele cê não sabia Eu não deixava, 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 eu não deixava. Muito acalmo um minuto na sua atenção. Preto, olha só a vergonha da nossa nação. Sabe o que você fez durante todo esse povão? Primeiro a ramelada pegou na bengala de um negrão. Sabe o que você fez durante todo esse povão? Nesse momento, na verdade isso é entretenimento. Pensando bem é o sacrilégio, não não é o privilégio. Enfrentar é visto que é só o aquecimento. Você vai cair no esquecimento. Tipo um suiz, não é pronto atendimento. Sabe por que? Eu trouxe outro momento. Pois pra ganhar de mim, você vai esperar muito tempo, cara. O que te vira? Esse é meu trabalho. É tipo motoqueiro fantasma, você é um motoqueiro. Eu sou um fantasma e você sai da minha frente. Motoqueiro sem placa, pistola com numeração raspada. É aquele famoso cara que passou pegando chama, botou fogo na sua casa e a polícia até hoje não viu nada. Bomba atômica, foda-se você. Eu sou de quebrada, aqui é bomba pet. Igual da Leste, eu já tô saindo fora. Mas pode ter certeza que meu verso é eternizado. É bomba pet, você perde toda hora. Percebi que você decora e tá desatualizado. E aí, seu arrombado, você vai perder e você vai chorar pro jurado. Aí me entende, gente, e agora você vai pegando toda a minha emoção. Ela quer falar sobre tapete, só que agora eu vou chegar no fim. Eu te ganho e saio voando, pode até me chamar de Aladim. Sou seu Aladim e eu sou Jaspin. Toda vez que eu rimo, eu vou decretar que é o fim. Falou que eu sou sujeira, rimo pros maloqueiro. A gente é sujeira, sou rap de poeiro. Não vou falar que você já sabe, tubarão. Sou cabuloso, já batalhamos. Você mora no meu bolso. Você não foi sincero, eu pare no seu bolso. Pra mim você tá errado. Quando foi no X1, eu te bati de 2 a 0. E você chorou na internet, pula a culpa no jurado. Cris, você tá rindo de pi ou de rimando agora a peleiro. Se você quiser, eu quero. Aí ó, ninguém da tua família quer pegar a devilzinha. Ela é uma delícia, tu não é sagaz. O problema do cara feio é querer escolher demais. Eu vou sair no seu carro e depois a gente vai namorar. Você vai chegar na verdade nesse vídeo, você também é uma viga pra improvisar. Você fala que é picado, seu vala não sobe. Sério, rimando de ti tem o dó. Ô Thiago, você é muito fraquinho, duas são sonadas e já acabou o forró. Tô tranquilo e calmo. Chego na noite, amassa o Blaubim. Você vai virar alvo. Confundi meu mano, logo é o Eungui. Rogai a vai que eu sou o Malvo. Mas suave, nós estamos aqui. Ele vai ficar calmo. Mano, eu tentei, treinei. Foi tudo de free. Tudo de free. Amassando esses caras que não tem que ir. Tudo de free. Cê é louco, Lins, cara, tá falando, eu vou ser quem fit. Tudo de free. Ele ainda não tá foda, mas vamo aqui evoluir. Agora é minha vez, já deu você. Comédia, sai daqui porque você é fraco. Você tá ligado, eu sou o Bate. Sempre que eu faço no beat. Pode ir pra que nós dois é de Guarulhos. Pode ir pra que nós é mesmo afite, mas eu tô no apetite. Para o antes que seu coração palpite. Dora, Eungui, você perde o magrão. Mas ele lhe dobrou, o JP é seu limite. Então, não é pra gente desmerecer. É pra gente se juntar e fazer o sistema descer. Eu tô falando com você. A gente se junta, faz o sistema descer. E como cê falou, o Lula é ladrão. Porque ele roubou meu coração. Agora, eu mando na sessão. Aprendi, nem todo branco é inimigo e nem todo preto é irmão. Fala só pra você entender. Eu quero fazer rima sem ter que desmerecer. Falou que o Lula é ladrão? Esse argumento é o clichê. O que cê fala se a polícia faz o mesmo com você? Fazendo rap, essa é a minha rima. Mas o você espera o farelo do Catarina. Eu peguei seu coração e depois eu pisei em cima. Fechei o trabalho? Pisou no coração. Saiu rap pra caralho. A rima é do mês. E eu pergunto, mano, o que que esse cara fez? Sabe que agora aqui é só o Fizzi. Você que vem falando que rima aqui desde 2015. O que que esse cara fez? Eu vou explicando. Pra ver que quando eu rimo, nego. Eu não tô no engano. Antes era só sonho. Hoje é meu ramo. O que que fiz? Eu autentifiquei o beat que cê tá rimando. Eu, e a gente não é o casal. Até porque cê é o marrudo. Mas é só o magrão. Se fosse o casal de senhora e senhores, piti, eu te agredi e cê tinha trocação. E mesmo assim ainda tava errado. Porque o bagulho é louco. Eu tenho que aturar calado. Você fala. Você fala demais. Continua certa. Que eu continuo em paz. E é assim que eu faço, parceira. Cê tá ligado que cê é aliada. Não desmereço. Só ataca com rima. Porque eu sei que cê é de quebrada. Sou de quebrada, mas não sou aliada. Dá licença, garota. Eu causo intriga. Por que tá achando que tem intimidade? Cê tá pensando que eu sou sua amiga? Vai aquela rima que o magrão tava mandando contra o Jaya. Essa aqui é a rua que é espancar a levisca e usar uma rima sua. Rima é minha, cê não entendeu? Tô usando rima minha, cê usando o flow que é meu. Qual que é? Mas tá ligado, vagabundo. Olha aqui no improvisado. Matinpun que é gordinho. Eu sou gordinho debochado. Vai pra puta que pariu. Mas mostrando a barriga para ganhar views. É verdade. Quem diria. Se tivesse em live isso daí derrubaria. Como é gostoso que se foda. Puta que pariu. Cê faz isso na roda toda. Mas o bagulho é sério. Você não é MC. Pois a puta que me pariu é a mais linda que eu já vi. Uou! Me desculpa se eu te ofendi. Cê quer vir fazer seu free? Tá ficando todo bravão. Calma, calma, gordinho. O Majin Buu não vira super saiyajin. Uou! Aê, com todo respeito, negão. Todo respeito, negão. Que é nacional de São Paulo. A sorte de vocês é que vocês tem o bigão. Ué, ué. Fica fácil fazer o deboche. E você tem o nacional. E quem trouxe? Fica fácil fazer o deboche. Todo mundo entendeu, né? Nossa senhora. Todo mundo entendeu. Mano, muito top. Muito bom. Muito top. Muito top. Nossa senhora. Nunca, nunca vi. Muito gostei. 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 Se vocês gostaram também, deixem embaixo os likes. Se inscrevam no canal. É nóis e fui.